Alô, 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 alô Sissi Oh, eu não consigo uma madama aqui Oh, fala do... Nada, vou te contar a taxa do... Manda-me, eu tô bom Olha, meu amigo, tenho uma dama Ela é bonita comigo, não há dilema A garota é uma média, corpo de viola Fui no meu DJ, procurou esta melodia Anitta, eu are que eu respiro Ela é a minha sombra, todo o tempo que eu quero Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, mano Eu vou te falar Oh, atrás dela Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, eu venho Oh, atrás dela O sorriso dela Me cria demência O brilho dela Me cria o silêncio Só me restava A lembrança dela No meu trabalho Eu só fico a cantar Como está satisfeito Tomo, volto a ela Com ela está feito Minha mãe é só chorar Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, eu venho Minha mãe, vinha ali Então, é Eu, eu vou atrás dela Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, eu vou atrás dela Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, mano Eu vou te falar, eu venho Atrás dela Ai, ue Ai, ue Ai, ue Eu vou te falar, mano 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 O que é isso?